Boa tarde para você de todo o estado de Santa Catarina. É um prazer quando chega o dia do Chapecó na TV. E hoje nós estamos em uma empresa que tem uma infraestrutura completa para você que gosta de esportes aquáticos. Nós estamos aqui no Centro Náutico Faé, onde estou aqui também com o Faé. Faé, quer dizer que são 16 anos trazendo uma estrutura completa, cada ano que passa, trazendo mais serviços. Como que funciona hoje? A pessoa quer realmente praticar esportes radicais também, aquáticos, e o Centro Náutico Faé tem toda essa estrutura para oferecer para eles. Bom, a gente já tem uma história aí no Goiouem, né? Temos 16 anos já aí que estamos no mercado. Então a gente hoje tem uma infraestrutura bem bacana, completa. Desde a guarda de embarcações, que é a marina, né? A vaga coberta, que hoje é a mais procurada. Tem a vaga seca, temos a vaga molhada. Então, dentro dessa estrutura aí, a gente já também tem funcionários qualificados para prestar o serviço, o atendimento. Então, já é uma história que a gente já tem aí ao longo de todos esses anos, né? É muito gratificante poder atender o pessoal. Chapecó hoje cresce muito, né? Aliás, temos que já começar a parabenizá-lo aí, a cidade, pelos seus 100 anos. E a gente está aí, no trabalho, dia a dia, cada ano que passa, aumenta o número de embarcações. É muito positivo isso, não só para nós, como para a cidade, para a região, né? E é muito bom ter o nosso trabalho e poder atender o pessoal de uma forma gratificante aí. Fae, hoje eu tenho a minha embarcação, eu tenho a minha lancha, eu tenho o meu jet ski e eu quero deixar aqui no centro náutico. Vocês trabalham com o abastecimento também das embarcações, trabalham também com as garagens, vocês trabalham também, se eu quiser chegar aqui e já entrar direto no meu esporte radical, direto na minha lancha, direto no meu barco, eu posso? Tem essa estrutura? Como é que funciona? Tem, hoje o centro náutico Fae, ele tem toda essa infraestrutura. Hoje a empresa tem cinco atividades em exercício, eu vou falar um pouquinho delas. Hoje o principal é a marina, a gente tem o bar, onde trabalhamos com as porções, um peixinho frito, um camarão, enfim, bebidas. Temos a tirolesa, que hoje também está bem famosa, já desceram vários artistas, que chama muito a tirolesa para as nossas atividades. Algumas cabanas para hospedagem pessoal, famílias, né? Então, assim, a empresa hoje já está bem estruturada para atender, atender o pessoal aí. É claro que o movimento maior se dá na temporada, mas hoje se vêem pessoas do mundo inteiro, o mundo inteiro hoje aqui para Chapecó. E acabam vindo conhecer o centro náutico, que hoje é um ponto de referência muito bem conceituado, não só para o Chapecó, mas como pela região toda, enfim, Brasil todo, né? É muito prazeroso você poder trabalhar, onde você pode atender as pessoas que vêm e que retornam felizes para as suas casas, né? Então, a gente já tem uma infraestrutura muito boa, muito bacana, muito legal para atender o pessoal e fica o convite. Quem quiser conhecer a tirolesa, o centro náutico, a gente trabalha de terça a domingo, né? Inverno e verão. Baixa temporada, alta temporada, a gente não para. É puxado. A tirolesa que o Faié falou é a famosa tirolesa interestadual. Ela começa no Rio Grande do Sul e termina aqui em Chapecó, em Santa Catarina. Gente, olha, é uma infraestrutura completa para você. É, sem falar do local que é muito comentado, né? Pela beleza, a natureza que a gente tem em volta, né? E falando da tirolesa, gostaria até de citar alguns nomes de artistas que já desceram, né? Como o Alexandre Pires e sua família. Desceu também o Marcos, da dupla Marcos e Beluti. Numa outra ocasião, a gente recebeu o Fernando de Sorocaba, onde o Sorocaba também desceu. É algumas pessoas famosas, mas a gente recebe todo mundo da mesma maneira. Então, mostra que isso é feito um trabalho sério, com muita segurança. E a gente também tem toda a equipe que trabalha com a tirolesa, que é o Cristiano. Mas, gente, não percam. É muito bacana fazer a descida da tirolesa. Mas, para você que gosta de esportes radicais e gosta de esportes aquáticos, mas não sabe como funciona, eu vou falar para você agora. Tem que ter habilitação, assim como carro, moto, caminhão. Também você tem que ter habilitação para você poder ter a sua embarcação e você poder conduzir essa embarcação, né? FAE, hoje no Centro Náutico FAE, as pessoas encontram também essa possibilidade de sair daqui já habilitado, né? Sim, é mais um serviço que a gente está prestando aí para Chapecó e região, já tem em torno de 3 a 4 anos, que a gente tem toda a infraestrutura. Nós temos a Escola Náutica devidamente homologada na Marinha. E a pessoa, para navegar, hoje ela tem que fazer as horas-aulas práticas, né? São tantas horas-aulas de lancha e tantas horas-aulas para moto aquática, que é o jet ski, né? Então a gente tem todos os profissionais habilitados, homologados na Marinha. A gente dá o curso da raiz amadora e moto aquática. Em breve também teremos o curso de mestre amador, que é uma novidade aqui na região. E temos a lancha homologada para fazer as horas-aulas práticas, o jet ski também. É tudo homologado para esse fim, né? E a Marinha também conta com o serviço de resgate da embarcação, né? Falando um pouco mais da Marinha. A gente tem também lancha, tem o jet para resgate, dá um problema numa lancha, que isso acontece com frequência. Nós temos o rádio, que é o equipamento, né? O pessoal da lancha tem, a gente tem a central aqui. Deu um problema, o pessoal chama, a gente leva, vai fazer o resgate, resolve o problema, arrasta a embarcação se for preciso. Enfim, tem toda uma infraestrutura, assim, muito boa hoje para o pessoal vir, desfrutar e ficar realmente tranquilo, né? Gente, olha, no Centro Náutico Faé você encontra tudo isso. Tem quiosques com as melhores porções, tem também cabanas para você que quer vir. Ficar o final de semana aqui, vem, a gente é maravilhoso, muito conforto. Você vai se apaixonar realmente. E lembrando que tem a Marinha também, para você deixar a sua lancha com toda a segurança e com toda a credibilidade que há mais de 16 anos você encontra. E você que gosta de esportes radicais, também tem a tirolesa interestadual, que começa lá no Rio Grande do Sul e termina aqui no Estado de Santa Catarina, aqui em Chapecó, no Centro Náutico Faé. Faé, convido a pessoa que está em casa, em todo o Estado de Santa Catarina, coloque na sua agenda, programe as suas férias e venha para cá. É, a gente deixa um convite aí e esperamos você. Venha, venha nos conhecer, venha conhecer a nossa infraestrutura. Vocês vão adorar a gente, como todas as pessoas que vêm aqui, saem desnumbradas. O atendimento é bom, não é porque eu estou falando, mas é comentado, a gente sabe disso. E é com orgulho que a gente vai te receber aqui. A gente deixa o convite novamente e vocês podem vir conhecer. A nossa empresa está de portas abertas para receber a todos que quiserem vir conhecer o Centro Náutico Faé, tirolesa interestadual.